Você vai conhecer agora a história do Gabriel, que tem paralisia cerebral espástica e precisa fazer tratamento fora de Rondônia. A família não tem condições de custear as despesas. A história do Gabriel Purro é de luta, mas também de vitória. Com dois dias de vida, lá na UTI neonatal, ele começou a convulsionar. Teve bastante crises convulsivas, começou a tomar medicação anticonvulsivante. Com 18 dias de vida, nós saímos da UTI neonatal. Eu já sabia como ia ser, só que a gente não sabe o prognóstico, a gente não sabe o que vai ser. Cada criança reage a uma lesão cerebral de uma forma, né? Tem umas que fazem tudo, que andam já desde o início, outras que demoram um pouco mais, que nem o Gabriel, mas que a gente quer continuar lutando, não pode existir nunca. O Gabriel tem paralisia cerebral espástica, que atinge a região do córtex motor do cérebro, responsável pelos movimentos. Nesse caso, os músculos possuem a capacidade de força reduzida. O pré-natal e o acompanhamento dele antes do nascimento foi perfeito. E os médicos acreditam que o erro foi na hora do parto. Foi uma hipóxia neonatal. O que é isso? A criança fica sem oxigênio ali no momento do parto. Aos três meses, ele parou de mamar e precisou passar por um procedimento para pôr uma sonda para poder se alimentar. Hoje, ele precisa fazer várias terapias. A atual fisioterapeuta do Gabriel o acompanha há cerca de um ano e já percebe a evolução. De lá para cá, ele fez todo o trabalho de fisioterapia motora comigo, realizou outros trabalhos também fora. E hoje, ele já é uma criança completamente diferente de quando eu o conheci. Então, hoje, ele já tem posturas muito melhores, ele já é bem mais firme. E agora, ele está com desejo de explorar o mundo muito maior do que ele tinha antes. Apesar da evolução, alguns tratamentos têm um alto custo que a família não pode arcar. Por isso, eles estão fazendo uma rifa. Esse espaço aqui na casa do Gabriel teve um investimento de cerca de 6 mil reais. E apenas uma parte da rotina dele que precisou ser totalmente adaptada. Agora, o Gabriel precisa da sua ajuda. A rifa tem a intenção de arrecadar 250 mil reais para custar o tratamento dele, que é feito fora de Rondônia. Ele vai passar por uma cirurgia no Rio Grande do Sul e o pós-operatório será feito em Santa Catarina. Então, se você puder colaborar, ajude. E o prêmio será uma linda moto. Mas, claro, que o maior deles será ajudar o Gabriel. O número custa 25 reais e você pode comprar uma cota que custa 100 reais, onde você tem direito de escolher quatro números. E nós estamos rifando essa moto, que é muito interessante. Essa moto era o sonho do pai dele, ter uma moto. Sempre foi. A gente nem sonhava em ter filho ainda. E aí ele ganhou essa moto e agora ele está rifando em prol do tratamento do filho. Se você puder ajudar, o Pix está aparecendo na sua tela. Na rede social do Gabriel, você tem acesso ao site para participar do sorteio. Em Porto Velho, pelo menos seis crianças têm a mesma condição do Gabriel. Inclusive, uma delas apareceu durante a fisioterapia dele, a Esther. Também pelos altos custos do tratamento, a família dela está fazendo uma rifa beneficente. Se você quiser ajudar o Gabriel, esse é o Pix. Está aí disponível para você. 835-981-892-49. É um CPF, tá bom, gente? 835-981-892-49. É, Beto. Pois é, seria importante colocar na tela, né, esse telefone, agora sim, para que as pessoas possam fotografar, né, e ter aí a sua disposição na hora que precisar para fazer a remessa do dinheiro. A história da Juliane é impressionante, né, e do Sérgio, os pais do Gabriel. Ela, por exemplo, que é médica, largou a profissão dela, em que ela cuidava de muita gente e vivia daquilo. E passou a cuidar só do seu filho e se dedica integralmente às 24 horas do dia. Eu encontrei a Marli, que é a avó do Gabriel, lá no Gonçalves, né, mas foi no sábado à noite, a gente conversou bastante e eles estão, assim, muito esperançosos, porque muita gente quer ajudar, realmente. Mas é preciso que muita gente, para poder chegar no valor de 250 mil, que é o valor que eles precisam para fazer a cirurgia e depois o pós-operatório em Santa Catarina. A cirurgia é no Rio Grande do Sul. Então, nós estamos aqui, modestamente, tentando ajudar, tentando fazer com que as pessoas se comovam com essa história. O Gabriel pode melhorar muito, pode avançar muito com esta cirurgia e com esse tratamento que ele vai começar a fazer. Agora, é preciso que cada um de nós façamos um pouquinho por ele também. Então, está aqui feito pedido, feito apelo. E a gente tem certeza que você vai também ajudar. Olha, um pouquinho de cada um, um pouquinho de cada um, dá um tantão desse tamanho, assim, ó. E a gente vai conseguir ajudar o Gabriel. Tá bom, pessoal? Tchau. Tchau.